Mãe 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 M Música 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 Amém. 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 Então, nós vamos começar a falar sobre o que Deus. E você precisa se calmer para escutar. Quanto é útil? Ele vai te falar Garam Pera-Sher Internacional Al-Hadi Issa Sako Dikaram-Gro Befo Fils de Basse Kusako Petit fil de Soyascu na Bertri Bertri Eu paro com os courantes e os hadis Eu não vente nada E há muitos deuses que não conhecem o islam E não conhecem o conhecimento Se você quer conhece o islam É preciso ouvir os preços Mas os filhos Ais os preços para o velho Então os velhos não têm uma vida E há muitos deuses Dizem que eles não têm tempo Mas os dias Eu não tenho tempo Mas os dias Eles não têm tempo Quando eles falam Ais que os acabam O que eles falam Ais que os muito íamos Os menores Os menores Os menores É proactive Amém. 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 O que acontece vai ser Hoge ? O que acontece vai ser esse tipo de amor食 oarça formag0 Eu tenho que fuga que você você faz constitucionalmente Fica-fai comigo Uso é muito Alberto Fica-fai-te Criu O EII MUYUDU RASU UUA YUTU KANU AFAINUNA AFAINUNA AHUKARA MUGOTE KASHETI YEDE AII WAJILI KANA BARKABANE MUNUMBE KARAMO AKASHETI NYINI KAUSIKI KAKAKUMAKA TOMATOMA E NA E CHE ONA UNDEKELINYEDE AII SILAMA UALAMA AGUNA DIERA AMIN ALE KO KURANI SURAKEMENISURANTA NI NANINA AKUHA AKUHA FABALI AKUHA ALEA ALABESABALI BAFE KURANI SURAKEMENISURANTA NI NANINA O que você quer dizer, o que você quer dizer? E aí A famuna Na alako e isbiru Akos lama E sabali E nalaha Nere ala Ma a sabirina Nere alaba sabali Oche Ma u makite sabali Alati fe Shitana de vive Sakoa Jamalalaba inabesa baligalera Galera Namido nia ayuba comana konofalo Deni rabbi olanda kono Mo mani budu arigina konosina Bama kona mumebe Che A debe buo akalama Sakoa Mo mani budu janeme konosina Ni kasetina A debe buo akalama Uche Alama konyuma alakadama Amin Kamem ayuba comanadeka Ka akumabau fody jamaye Tchê Nga djiebe ni yora be anga walanda ingono Tchê Djiebe Alama konyuma alaka dama Amin Nabila ayuba alaka nabila bile kundo Afamuna Afamuna Nabila ayuba alaka nabila chama dama Tchê Nabila ayuba alaka nabila chama dama Tchê Nabila ayuba rumo kado Nabila ayuba a sebe ne kundo a teka Kosoa biru Tchê Nabila ayuba alaka nabila chama dama Aka mana ba amulu alama konyuma ala madira ma Amin Kuma mine nebila ayuba kasabali bunyena Aloswana watala ya sabatika Kosabali badu Sako Ayuba kasabali mangu tiyo dukolo fabela bo Aye kabakolo fabela bo Tchê Afamuna Kodjuku Alaka jyeye Afamuna Afamuna Iblisa yyele la kata kabakolo wolovla na Sako Sako Owaso ya soro shidane biyele katasambe lala Sako Nga hasidi ya sababu yere mounye Iblisa bana sujuru bedema alaye Afamuna Uchyeye Owaso ya sababu yere mounye Owaso ya sababu yere mounye Sako Afamuna 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 Sabu kadaka Alako iblisa kasujuru bedema adama ye Abba na kasujuru bedema adama ye Yere bwanya kama Aniseli gele ya kama Owaso ya sababu yere mounye Aki bo haasidi yala Ebi a abba na kasujuru bedema adama Owaso ya sababu yere mounye Owaso ya sababu yere mounye Iblisa seli Iblisa ala deli Aki bo haasidi yala Iblisa ala deli Iblisa glomi dugu mina Iseli oseli Ala moala Tiens Nibisu juru bedela ye Iblisa ala deli Ala vle djenye dugu mina Foka nyefe la bohashi Tiens Ala moala Sako Nibisu juru bedela ye Iblisa ala deli Ala vle danga denye mina Ala moala Tiens Sabu soujuru bedela ye Sababu yere Kade ma de bo djogu Otiens Sabu Ala ko kurana kono Ako inesu ala ta Tanya ha Ane le faa asha Iwale monikeri Sako Ala ko nibi seli seli bi yigogony Tiens Afamuna Kofura ki sedo Niba ta dora Abi yigogony Otiens Akeko nyuma ala madirama Akeko juru ma Ala manis lama O kishirama Amin Iblisa bana sujuru bema Muka ma haashidi denya Mene sujuru konnoka yara ma be Aka jogo jogo kumeboala Tiens O kmane gwa mba ajira kodona bela Ka ajira slame bela Tiens 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 Sujuru befe fiyeu Abe haashidi Abe haashidi de Sako Muso muso teseli fe Abe haashidi Abe haashidi de Tiens Afamuna Afamuna Sabu kadaka Iblisa bana Iblisa bana sujuru be Dukumakolo wolo vlana Hale ye nafulo mindi ayubama Hode hatu Che Asabalila Hale ye dee chama mindama Hode hatu asabalila Hale ye furumuso chama minnogoyai Hode hatu asabalila Che Hala kwa sidana Hale kwa abe Lord jambengoy Ako penne alabinga Sabali Bowdo Link anime Akwale Asabalila Hode hatu asabalila Kwa ni ayubaka Hale Bebani Sako Hale Andi nafula Hode hatu asabalia Hode hatu asabala Kwa ni sayinaili Niman e eu não tenho saboteira o que é que deve ter sido aqui e é só o que? i amigna e eu não tenho saboteira eu não tenho saboteira eu não tenho que ser que tivemos em paz mesmo o que é que tivemos o que tivemos no coração a okuājo, vai cá mamê, você vai lá o Zafé bico nabila a iubá a nanao ala blyávaná as, quê? a nanao a furo tenía a nanao mame sere ká na ala blyávaná, no chitane qu'on te levou no Iblice ao Ngalê eu não mero esfora kachitane Janaka na famuna ok maquimda a suoja kama na foie mo me manéam kwa bado de forai Eu sou o senhor Jesus, meu irmão é só vôo em fama A Deus, ele disse uma peça em fama Nunca são a esperança em fama Por isso? Ele tem uma caba Sim, você não tem? A Deus falou em fama Ele disse um filho que não criou Para o filho Ele disse que era o filho um um me u us 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 Eu estou aqui com você! Eu estou aqui! Por quê? Tenho que ameu a me voz aqui ou não. Ameu, essa é que tem que morrida a minha alma. Ameu a me ser ver um de Dômeu por esse. Ameu, quem é a uma pessoa que vem lá? Porque eu que nem morrida me morreria, que não morreria. Bajo, na barra. Ameu. Ameu, é que não morrida vai, não é o que é? Ameu, salamu blá. Eles chegam lá, tivam a meauerdomos. Ameu, na barra. O que é isso? . . . . . . Amém. Pois não é? Não é? Iblisata ale kabakolo la odugu sajeflana Atala sora meleka ubeka ayuba tanu kwa sabali ledu A, odo Iblisata kwa ala Ako nye nabila ayuba ka nafolu beba Nga sabali la Ako nga ala nebaa inyine efe Mado ka nafolu beba abe sabali Lanye deza ya tugu otigila oti sabali Sako Ako ala mbaa inyine feka ala ya bonyekama Ika jendia Mina kene nabila ayuba debe fabi nyuan ve Sako Nyo kera ayuba bekafiri ya e alama Ala ko shithana abera ta atude Ne ala benga jombari kama udonde Hal ne ayuba debe sara ayuba be sabali Odo shithana ya ala dele ala ko wanjena na i Nye nabila ayuba debe ni Nye usababu ya duila Odo shithana jingina kene dugu makolo safe Kena sora nabila ayuba deu me dominiken la Kena sora nabila ayuba deu me dominiken la Kena sora nabila ayuba Kena sora nabila ayuba beka seli ala ye Beka jokofila di alama Oche Ala mo mo madesla amenyumanyak kama seli mangele ibulo fiyo Kena sora nabila ayuba deu me merga becare Kena value Kena et sa o nosso amigo de ferro e ir haver쬟 por aqui o que você quê? O que? o que ela seria bom se divertir e deixar de." Quando eles ficarammän de conversation mas agora a eu Compaçares federales, mas guardais que vocês formaram esta vinha de narcos sempre essa no heurras сам não, não imagina por onde você? porque? o que Deus te interessa? 大 burra do Senhor nos loucos quem se sente a vida? o que Deus te interessa? este é o Senhor o que Deus te interessa? o que Deus te interessa? o que o que Deus te interessa? ou não a Iblis? as fonte a minha vida as fonte-tendo O que não se baira? Se não se aciona. Se não permanece, então se fica a alma. Isso se vê também. Se tiver a alma. Se tivesse a bola com a uma brancada. Nossa senhora! Amém. 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 e que suas papas, Amém. Se inscreva no canal. Amém! 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 o Nabe Joy Será que o dedo��ário A BAN ... ... ... ... ... ... ... It is a rumor. O que sabemos se sobre tudo. Então temos que pensar em silênios também. Cada vez estamos nos salv a unlikely como o£. Porque temos que pensar em silênios também. Amém. 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 Eu não estou aqui em Ayubaka, Manatoy. Telefone de limão 76, 40, 17, 65. Saque! Eu não estou aqui em 72, 63, 70. Saque! Você não está aqui em www.karamogobefo.net. Saque! Afa a muna. Eu não estou aqui em 66, 72, 79, 94. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, 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 a Mã Amém. 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 Então eu nãoarkam a fome para quem um pouco de barra que esteja lourda para você. Entregado por que nunca mais um fantástico. A gente pode confundir que na faculdade há nada mais esse momento! Quem acontece? Eu falo que há três filhos que você acía em casa, o que você fazia uma coisa muito. Quando você fazia uma coisa tão grande! Quem sabe que eu não morro, você consegue morrer. Eu nãoEngia, que não todo ê o que conhece ou não. Então ele não vai dar uma pressão, mas também chega! Para que a gente que vê também! Qual é que ele dá uma pressão, que ele não vai lá, a gente veja como um dos deles, como um dos deles, os os daqueles. naia banhina da co buru bemini nebako nyika buru didelica lama dedusubina toro ayubo comusora amata amalua benena kiyama keneka alaka nene esgi kiyama jamana kondekera sababi kadem sani dedusukashi akadugutlama buru kola eslamo newasara wajuli utje odora amata segirane buru yekanade musuma e musuko ni a barashi a jumeni akosabali akoneche koko buru tidwa ndabara fe abada ko buru masa onkama asana menkama kwa kablaonye sako newasara wajuli utje nino ndesirana kwa kanana fakiyama koli akadugutlama buru kola omima deli dsukashi sako no ga cha monganafolati kubbe nuyame kafoko mamie mwara muso nofya ko sange batodo obita kato furu tiyani nafolo yekanade jimena te anganafolati kubbe nuyame kodumemi ferre ko million sabado obita ke million duru yekanade ko ferre tiyana yekanade jimena yekanade jimena jimena te selamo ala maguladira amin odo saje tonira amata wuli laki labe afamuna afamuna kanabara nyini fini jie amabara soro ramata mirila nana segera kanafo a chee yoko amabara soro balobate chela ramata kuye muso chenyo mambaye muso dangwo nyumangundo uche ramata taraye rek muziki dodi tike kato ufiri soko kaudu burula kanache balobate moyumangundo udo menge ramata nanene baloye ayubaku ye balobwa mi yoko balote kase olo balobu warami uko balobabwa yoro wala kwa yoko uko ndara mguziki dodi tike ninga afiri ningano udo balola soko Nuno ya muso baraka ma uede Odo ayuba kashirafa nye jibi bo Afamuna Afamuna Rama teko ayuba akwe idadi Akone alo herake Kungulo shibi tlaka nunguka temeningatukuni Oche Aano nun ya muso sawadile nye Alaka muso sawadile dama Amin Afamuna Okuma kundala sunyaka manika Mane kuma ba ufa au nye na Afamuna Che Rama te jugu maje abine barayini Abita hache balonai Soko Nibara ma soradoumi abit delike Afamuna Afamuna Rama te tora utaka segila Iblisa tarasirak dara hamata nye doudola Che Aira hamata fura hamata yalamine Ngaali tado shitane do Aaaa Chokorabako akwe muso weng ee muso barikama hi Akwe nga ika chela batu bunye kamamini Cheka bana sababu ya fiye Mina afura fiye Akwe ni itara iba fi cheye Kwa ka sakado nyini kakandige Nga saka yungandige to Akana bismillah rahman rahim efo Che Akwe usugutla mogoni nyo anjano Kera akabana bikene ya Soko Odo ali rahamata ma bara tonyini bili Rahamata segila kana nabila ayuba segila Aniso dia li Afarifu nini Soko Ayye ayuba fo Ayuba yalamine Akwe akera chokodi Akwe amake chokola Akwe nyika bana furasoro Akwe ni chokoroba kononje do bena Akwe nga fiye kwa nga sakado nyini ningu kandige Nga kandige to wangana bismillah rahman rahim efo Odo ayuba kashira Odo nabila ayuba ko akwe nyinkale alala Akwe ni alo ni ayuba kene ya kaboni mbana inanimatwa ala Rahamata nyinkale alala Fongagwanye ke maki kwa la Che Odo nabila ayuba ko akwe nyinkale alala Akwe ni alo ni ayuba kene ya kaboni mbana inanimatwa ala Afamuna Afamuna Nabila ayuba yikle alala Muma ya bi kene ya kaboni mbana inanimatwa ala A beja nimede kiri kiri Soko Sabi kala rasulullah Yusallahu alai wasallam Ala kirakua alaka Nema nikishu yuri kiraka Amin Akwumani kanya halifani Fali ya halifu billahi Uche Afamuna Kodjuku Wa ina lami ya sati fali ya sukutu Kirakua nikisaki khali alala Doro kiki idatuku Che Abeni mba che danga denyakado Abeni mfa che danga denyakado Abeni ndala uru inchè danga denyakado Douba foka abeni ngasurafana duni inchè Douba foka abeni ngasigarti lonche Sigarti ere muye django olon Douba foka abeni mfa suche Douba foka abeni mba suche Danga denyakado ka fria kalinidu Salame ya shere ya majenai Chia wote bi kale mati kale kuwane nade Kuwane alaka kumakade alaka bo Aka kumakaka bonga alaka kumakai Ni bi kale ala de la iti kale damvena Iti kale kuwane na iti kale damvena Afa muna ko juagun Kwa Mdiaw bu kale ko bilai abeni mbele direkishon te Sako kafiria kaadu Direkishon ye mwye Afa muna ko juagun Kwa Mdiaw bu kale kwaenit ti yete ndana boiaka nsonsora Kafiria kaadu Certo? Veja a sede de cabelo! Ou schiste! Fale! Vou confiar a sede! Fale! 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 Goethe! O que é que ele manda a acessamento para barrer no trago. Ele manda-se para barrer no trago. Arrível, se torna-se para barrer na casa. A pessoa pode-se buscar barrer no trago. A pessoa pode-se buscar barrer no trago. Sa qual? A pessoa, ela diz. Alguém, você diz para barrer no trago. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não.